Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nós vemos novamente a Netflix propagando uma mentirada contra a Santa Igreja Católica. Dessa vez no filme Dois Papas, um filme que quer representar um Papa bom e um Papa ruim. Quer dizer que o Bento XVI fez coisas horríveis, não pôde coordenar a igreja e o Papa Francisco foi bonzinho e etc. A Netflix novamente compartilha uma separação da Santa Igreja, quer separar um Papa do outro. O Papa Bento XVI fez coisas boas, assim como também o Papa Francisco anda fazendo. O Papa Francisco dá continuidade do pontificado de Bento XVI. Este filme tem intuito de confundir os fiéis, tem intuito de deixar as pessoas separadas. E isso que nós vemos como um canal de um tal intitulado Professor Guru aí, quer fazer dizer que Bento XVI ainda é Papa e etc. Coisa de maluco, coisa de herege. O filme, assim como este herege, quer fazer da igreja uma novela das oito. Isto é um absurdo. Um católico jamais pode dar audiência tanto para esse herege professor, como para esses filmes da Netflix. Filmes esses que só querem somente lacrar, somente ganhar visibilidade e dinheiro. Nós vemos tanto ele, como qualquer um filme que queira emular o clero algo danoso. Estes tais filmes não tem nenhum compromisso com a verdade. Você se coloca em risco e capaz de virar uma pessoa alucinada, louca, a ver tamanho filme. Nós vemos o pontificado de Bento XVI, tivemos muitas coisas boas. Bento XVI, como o pôde, levou o seu papado. Amou a Santa Igreja e hoje descansa, repousa. O Papa Francisco vai levando, repetindo o que Bento XVI fez. Infelizmente, essas pessoas leigas, essas pessoas que preferem se levar a filmes, a teorias da conspiração, dão crédito a essas pessoas burras, inúteis, que vivem fazer tamanho sensacionalismo em cima da Santa Igreja. É dizendo que o Bento XVI está preso, é dizendo que o Papa ainda é Bento XVI. Coisa de pessoas loucas. E também esses filmes absurdos que querem retratar uma realidade anormal de Santa Igreja. E querem somente lucrar. Como eu disse no início, só o lucro é o que a Netflix quer visar com este filme. Com este filme horrendo, aliás, péssimo. Péssimo também de produção, péssimo de roteiro. Feitos somente por pessoas que querem sensacionalismo. Vejamos bem o que nós assistimos. Estamos vendo, cada vez mais, a igreja virar uma novela das oito. Tanto com esses sismáticos professores guru, como essas Netflix, etc. da vida. Aliás, qual diferença tem a Netflix e seu sensacionalismo com este professor guru, essas pessoas que dizem que Bento XVI ainda é Papa? Reflitam no caso. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.